Sem a luz que é lá atrás, já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Se dá cheio o tempo de chegar o branco Só uma vez se fazer irmão Se sentir a mão, só uma loucura O outro é que já se fez E a força da paz nunca, todos, outra vez Venha, joga, joga Se sentir a chão da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz de soltar a sua voz Pelo ar, quando peste de criança É ventão, vão pensar Outros vão te acompanhar E cantar, com a harmonia e a esperança É chique, é chique, é chique E cantar, com a harmonia e a esperança E cantar, com a harmonia e a esperança É chique, é chique, é chique, é chique e é chique O motor da dor de sofrimento lifte a fila A falta de jovens Acompanhar e cantar com harmonia e esperança Este, este canto, o arco e o branco do mundo Mas vai ser tão, 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 tão Só o amor, o mundo que já se fez E a força da paz, nunca todos outra vez Reinar, só o amor, o mundo que já se fez E a força da paz, nunca todos outra vez Pegar, só a hora, que eu sinto na chama da vida E fazer a terra inteira feliz E fazer a terra inteira feliz E fazer a terra inteira feliz Só o amor E fazer a terra inteira feliz 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 E fazer a terra inteira feliz